Não se surpreenda se eu disser que esses pequenos artistas estão aqui mais para ensinar do que para aprender. E você já vai descobrir o porquê. Hoje a equipe da UFPR TV veio acompanhar um espetáculo muito especial para a universidade. Ele se chama As Quatro Estações e faz parte de um projeto de extensão. A gente está aqui nos bastidores, que é onde a movimentação já começou. Todas elas aqui, além de bailarinas, vão ser hoje um pouquinho professoras. E eu vou deixar de ser um pouquinho jornalista para tentar ser bailarina. Eu trouxe até a minha sapatilha. Elas vão me ensinar um pouquinho dos passos. Vamos lá? Bom, e se eu tentei aprender uns passinhos de balé, eu não trouxe aqui meu kimono. Mas vou tentar aprender alguma coisa do Karatê. E depois da aula de Karatê também tem a finalização que vem aí com os fundamentos do Karatê. Esforço para a formação de Karatê saudável. Frilidade para com o verdadeiro caminho da razão. Desenvolver a persistência e o esforço. Respeito acima de tudo. Canter o espírito da agressão destrutiva. Na verdade é um sentimento forte, né? Nós conviver a natureza com a dança, a arte, o esporte. Na verdade tudo se torna como a educação, retornando a educação para os nossos adolescentes, nossas crianças e adolescentes, né? Em tratamento no hospital de clínicas, de uma escola de dança parceira ou de um abrigo da região metropolitana, essas crianças vieram para ensinar mais do que os passos que vão dar daqui a pouco no palco. Eu sofri muito bullying, mas sempre ignorem. Ignorem porque é muito gratificante ver você aqui nos bastidores e a sensação de você poder dançar para o mundo. Você terminar uma dança e ver os outros aplaudirem querendo mais é muito massa. O tema do espetáculo é quatro estações e fala da importância de cada fase da vida. Existe o momento da chuva, das trovoadas, do frio e do vento congelante. Mas logo a vegetação floresce e a paisagem se enche de cores. É a natureza ensinando a ter paciência e esperança, independentemente das adversidades. Fica essa emoção de ver as crianças felizes, correndo, tendo essa oportunidade de esquecer o que estão passando na vida e viver um dia de estrela. A força e a determinação desses pequenos inspira e prova o quanto a arte é importante na vida de cada um de nós. Fazer parte de momentos como esse às vezes vale mais do que muita retórica. A minha mãe é assistente social já faz bastante tempo e desde sempre eu costumo fazer trabalhos voluntários com ela e com a minha tia que trabalha no hospital de clínicas e ajuda aqui as crianças que estão aqui se apresentando hoje. Um envolvimento de muitos voluntários, de muita gente ajudando. Essa foi uma parceria que foi feita entre o projeto Criarte, do hospital de clínicas e a associação Padre João Seconello, onde tem as crianças abrigadas. Para falar a verdade, não dá para terminar essa matéria sem falar em primeira pessoa. Eu e o Tiago Benites, quem fez essas imagens, saímos de lá muito mais experientes. Compreendemos o valor simbólico de uma sapatilha e de um kimono. Descobrimos o poder de uma fantasia e a grandeza de um sorriso, mesmo em meio a dificuldades tão cedo na vida. Se essas crianças estavam lá para mostrar o quanto aprenderam em arte durante todo o ano, arrisco dizer que em duas horas de espetáculo, elas nos ensinaram muito mais. Legenda Adriana Zanotto